E a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zarkarrova, ela disse que os Estados Unidos estarão cruzando uma linha vermelha se fornecerem mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Além disso, vão ser considerados também parte direta da guerra. Segundo a porta-voz, a Rússia se reserva ali no direito de defender o seu território. Os Estados Unidos já haviam fornecido foguetes de tecnologia avançada que é, podendo atingir alvos até 80 quilômetros de distância. No entanto, a porta-voz não informou se vão enviar equipamentos com maior capacidade de alcance do que os que já foram enviados anteriormente.